Não quero lhe falar meu grande amor Das coisas que aprendi nos discos Quero lhe contar como eu vivi E tudo o que aconteceu comigo Viver é melhor que sonhar Eu sei que o amor é uma coisa boa Mas também sei que qualquer canto É menor do que a vida de qualquer pessoa Por isso, cuidado, meu bem Há perigo na esquina Eles venceram E o sinal está fechado pra nós que somos jovens Para abraçar seu irmão e beijar sua menina na rua É que se fez o seu braço, o seu lábio e a sua voz Você me pergunta pela minha paixão Digo que estou encantada como uma nova invenção Eu vou ficar nessa cidade e não vou voltar pro sertão Pois vejo vivido no vento o cheiro da nova estação Eu não sei de tudo na ferida viva do meu coração Já faz tempo eu vi você na rua Cabelo ao vento, gente jovem reunida Na parede da memória Essa lembrança é o quadro que dói mais E agora percebeu que apesar de ter feito tudo o que fizemos Ainda somos os mesmos e vivemos Ainda somos os mesmos e vivemos com os nossos pais Nossos ídolos ainda são os mesmos E as aparências não enganam não Você diz que depois deles Apareceu mais ninguém Você pode até dizer que eu estou por fora Ou então que eu estou inventando Mas é você que ama o passado e que não vê Você que ama o passado e que não vê Que o do mundo sempre vem Hoje eu sei que quem me deu a ideia De uma nova consciência e juventude Pega em casa Guardado por Deus Contando o que eu verá E agora percebeu que apesar de ter você Tudo, 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 tudo o que fizemos Ainda somos os mesmos e vivemos com os nossos pais Ainda somos os mesmos e vivemos com os nossos pais Ainda somos os mesmos e vivemos com os nossos pais Ainda somos os mesmos e vivemos com os nossos pais Ainda somos os mesmos e vivemos com os nossos pais